Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso Família, boa noite Eu tava já deitado O que aconteceu ontem, né? O que aconteceu ontem, praticamente, é o que aconteceu hoje Eu venho falar mais pela mesma coisa Não sei se as pessoas, quando têm uma agenda Enquanto não acabarem de cumprir a agenda Não deixam essa pessoa em paz Estou aqui pra falar de novo da Flomena Carreira Estou aqui a falar de novo da Flomena Carreira A Flomena Carreira ficou comigo Praticamente Dois meses e tal Família Eu vou repetir Eu sou grato a tudo que ela fez A minha família Eu sou grato O que tô triste Ontem pra me fazer a live Foi porque ela divulgou Que já não apoia Quando você já não quer apoiar Aquela, alguém Nem precisa sair a divulgar Porque você sair a divulgar Nós entendemos Porque nós estamos nesse mundo E aprendemos que Como é que os ativistas Que tão malandos Ou que são malandos Fazem os outros E ela hoje fez uma live E pronunciou alguns nomes Como do gangsta Eu vou responder Dona Flomena Carreira O gangsta Nunca foi meu amigo O gangsta Teve envolvido O gangsta Teve envolvido No desaparecimento Da minha filha O gangsta Teve envolvido Nas confusões Sobre a minha filha Quando a senhora Vem em público Falar que eu tive Que o Henrique Estresse Me abandonou Eu tive Que o Henrique Estresse É meu amigo Dona Flomena Não procura Não procura Boquete de flores Para você Meter no poço A minha família Pelo amor de Deus Não faça isso Pelo amor de Deus Não faça isso Se a senhora Teve uma agenda Que não concluiu Não me faça Eu pagar Também Porque você sabe O que que se passou Comigo Tá de falar Que a Sumuna Me abandonou Gangsta Me abandonou Henrique Estresse Me abandonou O único Que não fala comigo É o gangsta Eu me dou bem Com o Henrique Estresse Eu me dou bem Com as pessoas Que tiveram No meu problema Eu não tenho problema Com a Sumuna Eu perdoo Todas aquelas pessoas Que me fizeram mal Só não falo com o gangsta Porque o gangsta Na altura que eu liguei Para ele Para lhe perguntar Por que que ele fez isso O gangsta não respondeu Então foi assim Que eu parei E falar com o gangsta Para me entender Dona Flamena Esse recado Vai para ti E Eu te peço o seguinte Ontem eu pedi Se a senhora Não saísse a falar de mim Eu não ia sair A falar de ti Para de falar de mim Porque já Todo mundo já sabe Que através do meu caso Vocês ganham seguidores Para fazer mal A essa família Quando vejam Que você está A falar muito o caso Então vem as propostas Está assim no ativismo Quando as pessoas Dão conta Estão no caso Mas já está a falar Muito A debater No caso Então vem as propostas Porque se a senhora Não ia me pedir Que quero falar Com o laborinho Eu não ia me exaltar Com a senhora Até nem fui eu Que te respondi Mas estava a falar O genia Mas só te respondeu Que não queria Que a senhora Falasse com O laborinho Porque o laborinho Esteve envolvido Nessas causas Que estávamos a passar Por que a senhora Insiste hoje A sair no teu canal A dizer Que essa família É mal agradecida Minha senhora Eu não vou sair A dizer a mesma coisa Eu vou te dizer o seguinte Eu sou grato A tudo que você Fez de bem A minha família Mas por eu Não concordar Que a senhora Fala com o laborinho É que a senhora Me fala já Que eu sou mal agradecido Que eu sou analfabeto Eu sou analfabeto Eu não passei na escola Se esse é o nome Que vai agradar a senhora Falando que eu sou Analfabeto Tá bem Eu sou analfabeto Não estás a mentir Eu sou analfabeto Eu não passei a escola Mas vou te dizer assim Não esquece Que esse Deus É justo Que eu Nunca te tratei mal Nunca te respondi mal Não sei por que Estás a via público A dizer que eu sou mal criado Para a senhora Eu não falei nada Para ti Você não me ligou Você fez um áudio E a mama Que te respondeu O áudio A mama Só não aceitou Que você Me desce um advogado Que você É teu advogado E você Vamos pagar E vamos fazer vaquinhas Eu não quero isso Porque eu tive esse problema No programa do Casumuna Foi assim Que eu me fazia Desacreditar Né Quando a Esmeralda Deu dinheiro Casumuna Não São montos de fome E aí eu prefiro Eu prefiro Passar sede Prefiro Passar fome Pedir a Deus Que vai ser Para aparecer Alguém Para nos ajudar Dona Flamena Dona Flamena Eu não estou A seguir a minha vida Com a senhora A senhora Encontrou um problema Que já está no fim Perante a Deus A senhora Encontrou um problema Que perante a Deus Já está no fim Mas eu sou grato Pelo que a senhora Fez para nós Agora Eu não estou a ver Por eu negar A senhora Que eu não quero Que a senhora Fala com o ministro Laborinho Por amar me negar A senhora Que não quero Que fazem vaquinha A senhora Sair a falar No teu canal Que já não quer A família Imagina Qual é o mal Que te fizemos Tá Mete o áudio Do Laborinho Ela Mete só os do Laborinho Faz favor Para as pessoas verem Então É só por eu negar Por eu negar Que não Não quero Que ela vai pedir Porque vocês Vejam só Ela vai ligar Para o Laborinho Você ofendeu o Laborinho Você disparatou o Laborinho Primeira Já disse Esta é a primeira vez Que conhece Se dá bem Com essas pessoas Pode se ligar Eu sei Você se dá com eles E no meu caso Eu não quero Que você fala com eles Por isso Quando eu não estava A te falar mais nada Você tirava Os meus vídeos No meu canal E fazia Se não é eu Que te dava Aquelas matérias Você tirava Os meus vídeos No meu canal E fazia As passar Mas vê só O que ela quer fazer A senhora acha Que essa é a maneira De Humanidade Que tu dizes Que és Para me fazer A minha família Essa é a maneira Que a senhora Tem a nos retribuir Nos falando mal Nos falando Tipo O Gênio Tá bom O Gênio É analfabeto Mas mami Não é Tá Tá bem Podes falar tudo Gênio Eu estou habituado Que vocês falem isso Porque eu sei Que eles pagam Para vocês falarem Tudo A denigre A minha família Mas eu não Sou grato Que a senhora Está fazendo Sou Deus Pela essa causa Tá bem Dona Flamena Vou meter só o áudio Boa noite família É o seguinte No sábado Se eu não estou Em erro A senhora Flamena Manda um áudio Para mim Para o telefone Do meu marido Nós compartilhamos O mesmo telefone Eu abri o áudio Ela dizer Que queria fazer Vaquinha Para arranjar Um advogado Eu disse Que não quero ter Ela tem esses áudios E ela tem a minha Só no último áudio Dela Ela mandar para mim Não se esqueça Que eu tenho Vossos áudios aqui Tipo chantagem Tipo uma chantagem Eu disse Não quero Que a senhora Peça um vaquinha Ao teu canal Por quê? Eu já tive um problema Com caçomona E essa situação Eu não quero ter Dívidas moral Com ninguém Se for para as pessoas Me ajudarem Com o advogado É mais fácil Que alguém Se disponibilize A pagar mesmo O advogado Ele próprio O advogado Vem só prestar serviço Porque nessas situações Eu não tenho dinheiro Não tenho condições Para fazer compromissos Do gênero Lançar vaquinha Depois o dinheiro Não chegar E meter alguém A trabalhar Será um problema Para nós Então de preferência Que não Ela aí tudo bem Entendeu Depois ela manda Um outro áudio A dizer que tinha Um senhor do Vaticano Que é amigo dela Que trabalhou com ele Em 2018 Um historiador Que ela conhecia E podia escrever a carta Para chegar até o Vaticano Eu disse Ainda bem Lá nós também Tem aqui também O senhor Abdu Ferraz Que entende muito bem Dessas normas Podemos trabalhar Nós todos Ela tem esses áudios Ela tem que ter a cara De Tem que ter uma responsabilidade Para passar estes áudios Aí no canal dela Porque ela está sujando a imagem das pessoas Quer fazer das suas Sabendo que nós estamos Na situação em que nós estamos Não sei sequer o que é Essa senhora Nós simplesmente estamos a ignorar E eu estou sempre a responder Ela com paciência Mas tudo tem o seu limite Eu acho que ela Está pensando que aqui tem burros Está pensando que aqui Tem pessoas que são crianças Aqui não tem crianças As únicas crianças São os nossos filhos Ela mandou áudio a dizer Ou a me faltar com respeito Eu não vou passar aqui no canal Porque não faz parte do meu caráter Nem a minha personalidade Mas houve muitas coisas Que a senhora Filomena fez Sem o nosso consentimento Fez uma dessas coisas Foi uma matéria Que ela lançou Da mãe do meu marido Que ela não nos avisou Só depois dela fazer a matéria É que ela pegou Mandou um áudio ao meu marido Desculpa meu amigo Eu tinha que fazer isso Uma conversa que ela teve Com o meu marido Ela gravou a conversa Gravou a conversa Fala Gravou a conversa E lançou a conversa No programa dela A falar do padrasto A falar da mãe do meu marido Nós pegamos mesmo assim Para deixar tudo na mão de Deus Deixamos Daí nós nos limitamos Sempre que nós falássemos com ela No off Um áudio Ela lançava no canal dela Ela lançava no canal dela Então por eu lhe chamar a atenção Eu disse Eu já não gosto mais De falar muita coisa Assim contigo Por mensagem Porque essas conversas Depois vão na internet E tu metes na internet Sem nos pedir autorização Ah minha querida Eu sempre te mandei Eu disse Não Você nunca mandou O link de conversas Nossas gravadas Enviado em trocas de conversas Você nunca fez isso E as pessoas ligam sempre Para mim A dizer que tem conversas Nossas aí a passar Então não faz isso Eu não quero que você Lance uma campanha A pedir ajuda Para um advogado Foi daí Onde começou o problema Ela disse Que tinha um senhor Que era historiador Que podia escrever As cartas Para o Vaticano Eu disse Quem podia ajudar aí Era o senhor Abdu Ferraz Porque é uma pessoa idônea E conhece muitas regras Como é que as Como é que Escreve para as instituições Como é que se escreve para as instituições E seria uma avalia Nós trabalhamos nós todos Lá ela começou a mandar vir Que eu estava ali Lhe denegrir Que ele é uma pessoa idônea Que ele é uma pessoa Que é escritora E que ela podia escrever Muito bem as cartas Eu disse Não foi por aí Eu simplesmente Achei melhor Por causa do conhecimento Que ele tem Eu simplesmente Optei por ele escrever Para as duas pessoas Se entenderem Porque são homens Nós também temos outra tarefa De divulgar O que nós estamos a passar Foi dali em que Ela decidiu Abandonar o caso Isso no sábado Abandonar o caso Eu não lhe faltei com respeito Ela mandou um áudio para mim A me faltar com respeito A dizer que me mandou Um bando de gente Para me ajudar Eu disse Bando de gente não Me mandaste duas pessoas Que vieram para nos ajudar Essas pessoas são muito gratas Porque nos ajudaram E até agora estão conosco Ela disse assim Minha querida Se não sabes o que Que é um bando Vai no dicionário A tentar me faltar com respeito Eu não lhe respondi Ela tem que ter caráter De mostrar todos os áudios Das conversas dela Ela tem que ter caráter Eu peguei E não respondi nada Ela já vinha com conversas estranhas Ah, vocês têm as provas Eu tenho uma minha amiga Que trabalha nas Nações Unidas Que está aí para Genebras Me mandam as provas Que eu dou as provas Na minha amiga E a minha amiga Vai levar Nas Nações Unidas Lá para as pessoas Saberem de tudo O que vocês estão a viver Nós achamos estranho Meu marido falou com ela Eu disse Não, as minhas provas Não doam a ninguém Se for para me ajudar Me ajudas a divulgar Nós temos esses áudios todos E não vamos meter Por causa da educação mesmo E nós não estamos Para falar da Filomena Carreira Nós estamos para falar Do nosso caso Não, mas a gente tem que meter Para vocês verem Sim, somos nós Que estamos em câncer privado Mas se ela continuar A persistir No mesmo erro Eu vou meter todos os áudios Eu vou disponibilizar Para as pessoas saberem Qual é a pessoa que a Filomena é Porque a Filomena não é boa pessoa Sou muito grata Ao tempo que ela ficou comigo A me ajudar Mas me fazer de fantoche Eu não sou Ela pegou Pediu as provas O meu marido não lhe deu Diz que ia falar Com o senhor Laborinho Um dos áudios É esse Que vamos passar aqui agora Para vocês terem uma mínima noção Qual foi o desfecho Dessa relação Da Filomena Carreira E o casal Mangenas Por nós não concordar Que se faz uma vaquinha Para um advogado Por nós não concordar Que ela ligasse Para o Laborinho Por nós não concordar Que ela pediu as provas Então isso tudo Influenciou Com que a senhora Filomena Carreira Saísse Do caso Mangenas E ela estava aqui Sujar a imagem É só sujar a imagem Espera só uma É só querer sujar a imagem Família Então vocês vejam só Então se o Laborinho É que está por detrás Eu estou a dizer assim Ouvem Isso fica gravado Família Ouvem da minha boca O ministro do interior O Laborinho Vê É criminoso O diretor Reciado É criminoso Família Uma das coisas Que eu falo Com muita frequência Vê Prova disso Me mandaram matar Família Prova disso Que eu estou a denunciar Eu me mandaram matar Eu não estou a falar Outras coisas Estou a falar Prova só eu Prova viva Só que Deus mesmo É bom Na vida da minha família Eu estou em vida E ainda estou a vos falar Ah família Eu ainda consigo vos falar Que eu estou em vida Agora Isso dá para ser pessoas Para depois Quer dizer Fazer passar Tipo Eles não prestam É mais uma Pessoa Família E eu Nessa água suja Já estou a caminhar Só que quem me tira Sempre das águas sujas É Deus A verdade É essa Agora Se ela quiser Apresentar outra verdade Que vocês peçam E medem também Conforme eu tenho O áudio Para vos meter Só por eu negar Família Porque vocês Vejam a sua família A tua mãe Pode ser bêbada Pode ser maluca Pode ser Epa Sei lá Pode ser tudo Mas é tua mãe Família Ela falou da minha mãe De uma maneira Que quer dizer Olha Vou dizer o seguinte É minha mãe Família Pode ser tudo Ela pode pensar Negativo Que tem um filho maluco Um filho drogado Um filho gatuno Um filho bêbado Mas eu sou filho Se ela não pensa Da mesma maneira Para mim Filho Mas eu vou pensar Que aquela pessoa Que me pôs no mundo Eu sou grato Aquela pessoa É minha mãe Família Meto Ronde Para passar Oi Mami Oi Mãe Genas Foi ver a vossa live A de ontem A de hoje A mãe Chorando Fiquei triste Bom Também não é para ficar Alegre Apesar de Tudo que vocês Estão passando E parece que A situação Não está melhorando Saber que os filhos Estão doentes E pelas palavras Mãe Me pude perceber Perceber que há Uma confirmação De pneumonia De Manuel A pergunta é Independente De parecer Pelo que eu entendi Há uma confirmação De pneumonia Como é que está o quadro De tratamento A imigração Vai dar assistência Para vocês irem ao médico Todas as vezes Que são necessárias Porque eu vi o Geni Dizer que parece Que ele também Já está entrando No mesmo processo É sim É um quadro Preocupante Eu amanhã Vou estar fazendo Um vídeo Até usando Essa live De vocês E óbvio Que vou cacetar O pau Em cima Do governo Moçambicano E Ia fazer Uma apelação Em cima De tudo isso Mas me deem Notícias Me digam Exatamente O que está acontecendo Até porque Mediando que vocês falarem Eu também Poderei fazer Uma apelação maior Só peço Independente De vocês Continuarem rezando Pedindo Continuem firmes Continuem na fé Com muita força Porque a luta é grande Nós temos que continuar Acreditando Pedindo Não sei Eu estou Além dos contatos Que estão sendo feitos Eu pensei Numa apelação maior Que seria Fazer um vídeo E mandar para o laburinho Eu tenho o contato dele De repente Pedir a intervenção Agora De uma forma Isto eu estou comentando Com vocês Para ver se vocês concordam De uma forma Amena Amena Tentar tocar o coração Do laburinho Para que o laburinho Possa intervir Junto ao ministro Do interior Aí do Moçambique Para tentar amenizar O quadro Amenizar no sentido De começar Por vos receber Como a própria mãe Me fala Família É para vocês Perceberem assim O ministro Do interior Do Moçambique É novo Nunca me fez Mal nenhum Ela quando sai Sai a criticar A falar já mal Do ministro Do Moçambique Mal família Mas o senhor A mim Nunca fez mal É novo No serviço Está a organizar O seu serviço Para começar A trabalhar Mas para vocês Verem que ele Já deu um passo Na semana Que entrou O trabalho A procuradora Já veio para Angola É sinal Que estão a resolver Família Mas quando ela sai Esse ministro Já tem um currículo Bandido Não sei o que Já está a ofender O ministro moçambicano Do interior Família Um senhor Que é novo No serviço O senhor Mesmo que tiver Boa fé De trabalhar Para ajudar Ele vai fazer o que No mínimo Você carreira Quem me vê No buraco A família Porque Se você Ela já não Lhe dava matéria A eu Ela tirava Os meus vídeos E fazia matéria Porque Vocês vejam Como é que ela fazia Ela tirava Os meus vídeos E fazia matéria Tá entendendo Família Porque eu não Lhe dava mais nada Porque já vi Que depois do que Ela fez com a minha mãe Já vi Desculpa-me Será que ela gostaria Que o filho dela Falasse assim dela Será que ela Será que ela gostaria Que o filho dela Que ela nasceu Falasse assim da mãe dela Eu sei os motivos Que a minha mãe Não fala comigo Eu sei E vocês sabem que O nosso governo Mata mesmo as pessoas Vocês sabem que O nosso governante Matam E eu em Angola Deixei família A minha mulher Deixou A mãe A mãe criava Os irmãos dela A mãe é órfã A mãe criava Os irmãos dela A mãe é órfã Família Agora Vamos só perceber Qual é o motivo Se você quer Abandonar o caso Sai só Agora Você saiu Para Dar a conhecer Nas pessoas Que te mandaram Fazer esse trabalho Que não Já estou Abandonando o caso Você não saiu Porque quer sair Porque Você falou bem Ninguém está ameaçando Ninguém está ameaçando Porque tu estava Fazendo cunhinho Para Através do genito Querer conhecer Outras pessoas Se calhar Eu que não te fiz Nenhum mal E você falou Com a mãe Agora vê o vídeo Que você fez Apedrejar o genito Quer dizer Eu estou cansado Porque você quer Pôr o genito Com o meu bandido O genito Com o delinquente O genito Eu agradeço Eu agradeço A todas Coisas negativas Que vocês falam Com essa família Mas vocês virão Que Deus existe Nessa família Acorda cedo Põe o pé na estrada Deixa o filho em casa Com uma vontade De voltar pra casa Quando chega a praça